Esse gabinete pertenceu ao senador Darcy Ribeiro, ele que o ocupava, e Darcy Ribeiro era um amigo do Niemeyer, foi o primeiro reitor da Universidade de Brasília, estava na cidade nesse início, nesse processo, quando a cidade estava sendo construída, etc. Muito bem, um belo dia, o Oscar Niemeyer visitou Darcy Ribeiro quando ele era senador e veio, e aí conversa vai, conversa vem, aquela coisa entre amigos, ele pegou um pincel atômico e começou a contar histórias da construção de Brasília, desenhando na parede. E aí, naturalmente, isso ficou para a posteridade. E aí, então, o museu pediu à engenharia que providenciasse a colocação de vidros, parafusados ao longo de todo o desenho para conservá-lo. O resultado disso é que hoje, quem eventualmente ocupa aquele gabinete tem o privilégio de ter um desenho feito à mão, de próprio punho, pelo Niemeyer. E, claro, isso hoje é uma obra de arte incorporada ao patrimônio da casa. Aquilo é uma parede que não pode ser reformada, ela pode, no máximo, ser restaurada. Mas se alguém desejar, por exemplo, alterar a estrutura, mudar um gabinete, aí, naquele lugar, isso não é possível, porque ali agora tem uma obra de arte. Mas isso nunca foi demandado. Na verdade, todo senador que vai para lá se sente privilegiado por ter aquele desenho ali na parede. Obrigada. 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 Obrigado.